Oi, incríveis! Três palavras que podem estar bloqueando o que você quer. Vamos falar sobre isso? A primeira palavra é esperança. É quando você diz que você tem esperança que algo aconteça. Quando você faz isso, você se coloca numa posição, você se diminui, você se coloca numa posição de que é como se alguma outra coisa, alguma força maior, alguma pessoa, alguma coisa fora de você, que você estivesse decidindo se vai acontecer ou não. Hoje mesmo alguém me perguntou assim, será que essa minha afirmação está clara o suficiente e o universo vai conseguir entender isso? E aí eu respondi assim, quem tem que entender que é você, quem tem que sentir é você, porque o universo é você. É você que está fazendo, tomando todas essas decisões. Quando que você vai receber alguma coisa, se você vai estar, qual é o momento melhor para você para receber alguma coisa. Tudo que você está atraindo é de acordo com a sua energia. Então quem está decidindo isso o tempo todo é você. E quando você fala sobre esperança, a emoção, a vibração é de que você não realmente acredita que é possível. E aí você continua mantendo essa energia de que não é possível. E aí você continua atraindo situações e coisas que vão confirmar para você. É difícil, é impossível, tem que ter muita esperança. E esperança não é total confiança. Você não precisa ter sorte. A lei da atração é lei. Então quando você se pegar falando em esperança, troca para eu sei. Em vez de falar eu tenho esperança que isso aconteça, eu sei que isso vai acontecer. Eu sei que isso já está acontecendo. Eu sei que é possível. Em vez de esperança, eu sei. A segunda palavra é eu preciso. Eu vou incluir aqui também o eu quero. Quando você fala eu quero ou eu preciso, tem gente que escreve para mim falando eu preciso urgente, eu preciso disso urgente. Isso significa que a sua vibração, a sua energia está assim, está faltando alguma coisa. Tem alguma coisa que eu quero e eu não tenho. Eu preciso que isso aconteça para eu me sentir de um jeito, para que aconteça uma outra coisa. Então sempre que você tem essa sensação de que eu preciso, eu quero, a sua energia é de falta. E essa energia atrai o quê? Mais falta. Por isso que quando você está sentindo assim que está precisando de mais dinheiro, que tem muita conta para pagar, não sabe como vai pagar isso tudo, eu preciso de mais dinheiro, eu quero mais dinheiro. O que está acontecendo? Está vibrando essa falta? Por isso que nessas horas você acaba atraindo mais dívida. Mais coisa que vem do nada. Alguma conta que você esqueceu, alguma coisa que vem lá não sei de onde, que está esquisito, começa a aparecer mais dívida. Por isso, porque você vai estar sempre certo. Você vai estar sempre confirmando o que você está vibrando. Então tudo que você está criando, tudo que você está atraindo, é simplesmente uma confirmação do que você está emitindo. É só a sua vibração que atrai, que cria o que está acontecendo à sua volta. Então quando você fala eu quero, eu preciso, você vira um repelente para o que você quer. Porque agora a sua energia é que eu não tenho o que eu quero. Então você está repelindo o que você quer. Então toda vez que você se pegasse querendo falar, sentindo isso que eu quero, o que eu preciso, troque para eu sou. Então em vez de falar eu quero mais dinheiro, eu preciso de mais dinheiro, fala eu sou abundância. Em vez de falar eu quero um namorado, eu preciso de um namorado, você fala eu sou o amor. Então se torne aquilo que você quer. É isso que precisa acontecer. Você precisa se tornar aquilo. Você precisa sentir o que você quer antes para conseguir atrair isso. Porque tem que estar na sua energia antes. Porque tudo que existe e tudo que você quer, tudo que você está querendo criar, é tudo energia pura. Então para atrair alguma coisa, você precisa vibrar naquela mesma vibração. A palavra 3 é eu não posso. Esse eu não posso é baseado em quê? É baseado em alguma experiência do passado, alguém disse alguma coisa para você. Quando foi que você decidiu que você não pode? E cada vez que você diz eu não posso, o seu subconsciente registra isso. E toda vez que você diz eu não posso, você está certo. E o mundo à sua volta está sempre refletindo a imagem que você tem de você. Então a gente falou sobre isso num vídeo anterior, sobre como é importante essa imagem que você tem de você. As coisas que você fala sobre quem você é, para você, no seu subconsciente, para os outros. Como é que você sente sobre o que você é. Essa imagem é essa imagem que está atraindo e está criando as coisas à sua volta. O seu mundo. Então se você quiser mudar, começar a mudar o que você está manifestando, você precisa primeiro mudar essa imagem que você tem de você. Então, para de dizer eu não posso. Em vez disso, diz eu posso, eu consigo, eu vou, eu fiz. Muda isso. Começa a mudar essa imagem que você tem de você. Começa a mudar como você fala de você, como você pensa sobre você. E assim você vai mudar essa sua vibração e as coisas à sua volta vão começar a refletir isso. Porque sim, você pode. Sim, é possível. Sim, você é capaz. Se você está imaginando, se você está desejando, é porque é possível, é porque você é capaz, é porque você pode. Então, comece a trabalhar nessa imagem que você tem de você. É você que está decidindo isso tudo. O universo é você. É você que está criando. É você que está atraindo ou repelindo o que você quer. É sempre você. Começa a trocar essas palavras e começa a perceber como a sua energia vai mudando. Isso é um trabalho que é constante mesmo. Vamos continuar essa conversa nos comentários. Não esquece de curtir porque você curtiu. Até a próxima. Tchau. Tem uns cursos online também para te ajudar nessa jornada de desenvolvimento pessoal. Não esquece de dar uma olhada lá no site, tá? Tchau.